Vem cá, você que está procurando curso à distância, desses que você não precisa estar lá fisicamente em sala de aula. Vem para o Ninter, Polo em União da Vitória, Rua Carlos Cavalcante, 514, Centro. Boa sorte e bom futuro, Centro. Porto União está entre os 74 municípios infestados pelo Aedes aegypti, conforme o último boletim epidemiológico divulgado no dia 15 de setembro pela Diretoria de Vigilância Epidemiológica de Santa Catarina. A cidade de Porto União tem o registro de 258 focos, conforme a Vigilância Sanitária Municipal. Para auxiliar neste combate, Porto União vem trabalhando o método natural, que é através da planta crotalária. Esta planta atrai a libélula, que é um predador da larva do mosquito, impedindo que ele se torne um Aedes aegypti. Ainda não foi comprovada sua eficiência, entretanto, a vigilância acredita que já é um passo para combater a dengue. Além dos cuidados necessários com a limpeza e o acúmulo de água parada, o qual a ação deve partir da população. Não bastam só os mutirões de limpeza, a campanha da crotalária também é uma forma de incentivar a população a tomar o cuidado com o ambiente, a própria casa dela, os cuidados iniciais ali. O nosso lovinho está muito resistente, no seco ele aguenta até 450 dias. Com o contato com a água, em 5, 10 dias, dependendo das condições do tempo, ele já pode virar o pernilongo. Então a gente pede para nós se prepararmos e trabalharmos bastante antes de nós ter a doença circulando. Porque depois, com a Aedes e com a doença, se torna mais difícil. Então a gente pede para a população toda colaborar, não deixando nada que acumule água. Não jogando lixo nos terrenos baldios também, que é um grande problema.